Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como eu faço esse recheio de Nutella creme de avelã para rechear bolos. E é uma receita muito fácil, mas precisa estar atento a todo o passo a passo e o tempo de cada coisa aqui na receita, de cada ingrediente. É muito simples. Vamos lá pessoal? Então gente, aqui em uma tigela aqui de plástico, eu vou derreter o chocolate. Eu tenho aqui 300 gramas de chocolate. Eu tô usando o chocolate da marca Genuine, ao leite, mas vocês podem utilizar a marca que vocês gostam também. Esse é um chocolate, de preferência chocolate ao leite. Para esse recheio, estou utilizando chocolate ao leite, tá? E aí, eu vou levar ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, mexendo sempre nos intervalos, tomando cuidado com o derretimento do chocolate, para que ele derreta completamente. E não queime o chocolate, não aqueça demais o chocolate. Você pode derreter também em banho-maria, se você preferir. Aí, levei novamente ao micro-ondas, e aqui ele está totalmente derretido. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, que ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Aí gente, depois que eu derretir completamente o chocolate, eu vou pegar aqui 120 gramas de creme de leite. É um creme de leite de caixinha mesmo. E vou aquecer também um pouco o creme de leite. Eu aqueci uns 30 segundos aqui no micro-ondas. Os ingredientes, todas as quantidades, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Aqui é preciso estar atento a todo o passo a passo da receita, porque não é só misturar os ingredientes, para você conseguir acertar e chegar nesse ponto do recheio, tá? Para que ele dê certo. Aí, aqui, eu vou misturar o creme de leite muito bem. Misturo muito bem aqui. Aí, ele vai ficar uma ganache aqui bem brilhosa. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, fica uma ganache aqui super brilhosa. Aqui, ele fica umas bolinhas já, mas não tem nenhum problema, tá? Para esse recheio, para a nossa... Depois a gente vai finalizar, tem outras etapas. Aqui, gente, uma dica para vocês é, se vocês quiserem colocar essa pasta de creme de avelã, esse saborizante, pode colocar um pouquinho para intensificar o sabor, mas é opcional, tá? Aqui, eu peguei 150 gramas de Nutella. E aí, eu vou misturar aqui na nossa ganache, que a gente acabou de fazer. E aí, eu misturo aqui bem. A pasta saborizante ajuda a intensificar ainda mais o sabor do creme de avelã. Aquela pasta que normalmente eu uso, é opcional, se vocês quiserem colocar ali uma colherzinha de chá de pasta saborizante. Mas é totalmente opcional, tá bom? Aí, aqui, eu misturo muito bem a Nutella, tá? Que eu acabei de colocar. E aí, gente, aí vai ficar nessa consistência aqui, tá? Depois de misturar muito bem, ele já até fica um pouco mais... O nosso recheio já fica um pouco mais grosso, tá? Mas ainda não termina aqui. Aqui, eu vou deixar esfriar totalmente, tá? Porque ainda tá um pouco quente. Então, depois que eu deixei esfriar totalmente, o que eu vou colocar? Eu vou colocar três colheres de sopa bem cheia de chantilly batido em ponto firme. Esse chantilly vai dar toda a diferença para o recheio. Não fica com gosto de chantilly de maneira nenhuma. Não perde o gosto da Nutella. E ele dá uma leveza para o recheio. Não fica aquela mousse, sabe? Mas dá um pouco mais de leveza para o recheio. Não fica um recheio pesado. Tá? Então, esse processo é muito importante, tá bom? Então, gente, depois que eu misturei... Eu misturo bem aqui. E aí, se você quiser usar, não gosta de chantilly, eu não testei com outras, creme de leite fresco ou nata batida, eu não testei. Você pode testar aí. Mas, fica muito bom com chantilly sem problema nenhum. Olha como que fica, fica assim nessa textura. E aqui, pessoal, é importante o tempo de descanso. É muito importante. Olha a textura que fica. Aqui, eu vou transferir para um outro recipiente. Porque aí, depois, eu vou precisar tirar foto e tudo mais. Aí, eu transfiro aqui. E aí, eu vou cobrir aqui com um plástico filme. Esse recheio, eu deixei descansando por umas seis horas na geladeira, tá? E aí, depois de umas seis horas descansando na geladeira, ele vai ficar nessa consistência. Fica um recheio super firme. Eu vou deixar o peso dele aqui na descrição. Eu vou pesar e vou deixar o peso, a quantidade que deu aqui, tá bom? Todas as informações. Olha como que fica. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!